Antes de você tomar a decisão a respeito de retratar ou não um dente, você precisa de critérios muito bem estabelecidos, né? Não é ter aquela, às vezes, aquela ansiedade, aquela bater o olho na radiografia, viu alguma coisinha ali, nossa, tô vendo uma sombra aqui apical, então já lança pro paciente que tem que retratar, enfim, e não estende mais a sua avaliação a respeito, você pode acabar dando com os burros na água ali, porque cada vez que a gente vai reintervir, que você decide botar a mão num tratamento endodôntico que foi realizado anteriormente, às vezes que foi até retratado anteriormente, você não sabe a história ainda daquele dente, só se baseia ali pela imagem que você vê sugestiva de um possível insucesso ali numa radiografia peripical, esse não pode ser o seu único critério, tá? Porque cada vez que a gente vai fazer um retratamento, reintervir no sistema de canais, você vai causar uma nova modificação ali de uma anatomia interna, você corre o risco sim de desgastar mais, especialmente em regiões de curvatura, às vezes formação de um zip apical, enfim, alguma deformação que pode até ter uma dificuldade depois maior de você conseguir fazer um selamento adequado, uma obturação adequada, sempre existe o risco de uma nova fratura de um instrumento, enfim, os riscos já inerentes a um tratamento endodôntico convencional, e se a gente parar pra pensar que durante um retratamento, por melhor que seja a execução da sua técnica, a gente não consegue remover 100% do material obturador, então você tem provavelmente regi-semente gutapercha ali, imbricado em alguma região, alguma particularidade anatômica, de forma que pra você falar, não, eu vou assumir essa reintervenção, tem que realmente existir um motivo, tá? E o motivo não pode ser uma única referência sem qualquer outra justificativa, né? olhar ali numa radiografia perapical, é claro, se você vir uma alteração perapical, uma lesão presente, é lógico que existe daí todo um caminho a ser investigado, mas aquele ali não necessariamente vai ser a sua única referência pra essa tomada de decisão. Como exemplo, você pode observar aqui este caso, né, que o paciente veio com a pergunta do indicador, e aí eu vou colocar agora uma coroa total nesse dente, porque ele tá selado com resina, na época o paciente fez aí o tratamento, selou com resina, e agora eu vou colocar uma coroa e eu quero saber o que eu faço aqui, porque na distal parece que tem uma lesão e tudo mais. Muito bem. se eu me baseasse só pela radiografia, poderia falar, putz, aqui nessa distal acho que realmente parece ter uma alteração apical e tá esquisito, então vamos mandar bala, vamos retratar e enfim, poderia ter sido esse o caminho. No entanto, eu faço uma pesquisa muito mais profunda porque eu sei de todos os riscos inerentes a um retratamento, e mais, eu não vou submeter, né, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação genuína com a saúde e bem-estar do meu paciente acima de tudo, e eu não vou submeter meu paciente a um sobretratamento, né, ele não precisa às vezes passar por uma intervenção, então eu tenho que pesar muito bem, tá, o tratamento endodôntico, assim como qualquer outro tratamento da saúde, ele tem que ser executado realmente quando necessário. E aí, pesquisando mais a respeito e conversando com o paciente, porque o paciente não necessariamente, né, vai saber, decora e salteado ali a cronologia, né, quando que ele fez aquele tratamento, o retratamento, como é que foi, como é que não foi, então a gente ajuda o paciente nessa hora, através do quê? Através das perguntas que a gente faz. Então, pra começar, quando que você fez o tratamento desse dente? Aí o paciente começa a falar, poxa, não, o primeiro tratamento, você fala, opa, primeiro, pera lá, você já fez mais de um, já, ah não, eu retratei, não, porque o primeiro tratamento que eu fiz esse dente, eu era, né, mais jovem, isso foi, sei lá, 15 anos atrás, só que eu fiz um retratamento. E quando que você fez o retratamento? Ai, nossa, nem sei agora, acho que foi antes da pandemia, mas não sei ao certo. Você ter o contato do profissional, da dentista que fez? Tenho, nossa, lógico, tenho sim, foi uma dentista que foi ótima ainda, porque foi um tratamento até meio traumático pra mim, porque meu rosto inchou, e aí ela falou que tinha, que o canal não tava bem feito, que teve que retratar, e radiograficamente nessa hora você já vê sim um tratamento endodônico que tá ali, e apesar dessa imagem perapical na raiz distal, que poderia, assim, ser sugestiva ali de uma lesão do insucesso, né, na verdade persistente, você vê que o tratamento tá bem executado, aquele dente ele tá com um selamento, apesar de anatomicamente não tá reestabelecida a função adequada desse dente, mas ele tá com um selamento em resina, e a hora que você começa a ajudar o profissional, então, a buscar na memória dele, né, a cronologia de como as coisas aconteceram, e até a profissional aí que ele chegou a lembrar, né, na memória dele ter executado um ótimo procedimento, e tê-lo pego ali num episódio de agudização, de abscesso, e ter dado conta disso, e depois daquilo ele nunca mais teve dor nenhuma nesse dente, esse dente é totalmente assintomático, zero dor à percussão, zero dor à palpação, não tem nada ali clinicamente, fístula, nada demais, e aí quando esse paciente dá a informação, e ele mesmo começa a buscar na memória dele, você descobre que esse retratamento foi feito, não deu nem dois anos, opa, pera lá, né, então é um negócio recente ainda, esse paciente me deu o nome da colega, eu tenho como conseguir aqui o contato da colega, e tenho como solicitar entrar em contato ali, poxa vida, vamos, né, ser parceiros nessa hora, e você entra em contato com o colega, e aí ela te manda essa radiografia aqui da época do retratamento, tá, então dá uma olhada, né, aí no intervalo, vamos colocar dois anos, mas não necessariamente ainda foi esse período, mas olha a diferença que a gente tem da rarefação óssea pical, da lesão enorme que esse dente tinha, e da situação atual, hoje, muito mais compatível aí, né, com uma situação de reparo, se, né, apesar, independente aí dessa imagem na distal, que ainda deixa alguma margem pra falar, será que existe um reparo total aqui nesse paciente totalmente assintomático, uma evolução dessa radiográfica, e lógico, tudo isso conversado também com o próprio paciente, né, que entende que, olha, a hora que ele compara as radiografias, fica muito mais tranquilo dele entender, e nessa hora, você consegue dar um aval com muito mais segurança pro indicador, especialmente porque aquele canal tá todo vedado com resina, não ficou com nada provisório, que realmente, aí, num período prolongado, aí iria pra outro caminho, né, porque a gente poderia, assim, aí, é, tomar decisão pelo retratamento, não por essa imagem radiográfica periapical, mas em função, né, de uma possível recontaminação, aí, microinfiltração coronária, seria outra história, mas diante de todas as referências que você buscou, e da comparação radiográfica, aí você tem o aval pra falar pro seu indicador, olha, manda bala, paciente tá ciente, a gente continua a observação aqui, mas aqui, extremamente importante para esse paciente, especialmente em questão, é a questão, né, do restabelecimento do equilíbrio oclusal, né, e de colocar novamente, aí, esse dente em função, tá certo? Então, é só pra gente sempre lembrar, que às vezes parece algo que, é, fica quase que banalizado, né, na dúvida, ah, na dúvida retrata, nada, calma, tudo bem, se a gente ficar, né, com todas as referências, ainda não houver nada assertivo, né, e não houver um espaço pra gente começar a criar um histórico do paciente, se a gente não tem essa chance de buscar um histórico anterior, a gente começar a criar o nosso histórico, né, dali pra diante, acompanhar esse dente três meses, seis meses, pra ver qual que é o comportamento dessa imagem radiográfica e distal, aí, tudo bem, pode ser que chegue num ponto ali, ou sei lá, o paciente tem alguma sintomatologia eventual, alguma outra coisa ali que justificasse, aí, tudo bem, eu parto com o retratamento, mas não é algo que simplesmente, né, eu posso atortar direito ali, nem olhei direito pra radiografia, nem busquei histórico e nem nada, e eu já defini como se o retratamento, é, fosse algo ali, né, é logicamente, se você é um profissional extremamente habilidoso, faz uso de todos os recursos que você tem internos, externos, e, e é um caso que realmente precisa ser retratado, show de bola, manda bala, agora, se não existe essa necessidade, se você tem uma condição de saúde, e se não existe nada mais de referência ali, que realmente, é, te indique um insucesso, então, ou você acompanha, ou, como nesse caso aqui, a gente teve referências suficientes pra dar ali, naquele momento, pelo menos por encerrar, encerrado assim, nessa discussão, coloca, realiza a reabilitação ou não, e manda bala na reabilitação aí, porque esse paciente aí já, na verdade, ele já esperou um tempo prolongado demais, né, pós-retratamento, não teria necessidade dessa espera, se eu, por exemplo, tivesse, eu sei que essa é uma dúvida que às vezes vem logo na sequência, né, poxa, o paciente tem uma lesão enorme aqui, eu retratei, tem que esperar esse paciente ter um reparo pra depois eu dar continuidade à reabilitação? Não, não necessariamente, né, e aí entra em uma outra discussão que a gente, se você quiser até, pode deixar nos comentários aqui, a gente pode dar uma chamada pra um outro vídeo, né, e ter uma outra discussão, num outro momento aí, se é o caso, né, desse paciente ter uma lesão peripical maior, como era o caso aqui na época do retratamento, se existe a necessidade de aguardar o reparo dessa lesão ou não, e o que, o que que tá por trás, né, o porquê daí, eu já vou dar um spoiler aqui, a gente não necessariamente precisa esperar, não, nada de, de, de reparo de lesão, né, mas quais são as variáveis que a gente considera também pra falar assim, não, não preciso esperar mais nada, tá certo? Lembra de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito e se inscreve na nossa Endo Lovers Vip List, o link tá na descrição aqui desse vídeo, espero te ver aí nas nossas próximas, nesse momento, tá, na Endo Lovers Vip List, a gente sempre tem alguma coisa de diferente rolando e que só rola por lá, tá, nesse momento aí a gente tem tanto uma novidade da Endo Lovers que é só quem tá lá dentro que sabe, não tem como a gente, nesse momento, é, poder passar isso daqui pra, pra quem, né, não, não, não recebe nossa comunicação via e-mail e, além disso, tem umas lives bem interessantes sobre temas bastante pertinentes e que costumam dar aquela baita dor de cabeça ali no dia a dia e que a gente tem discutido em lives muito, muito, muito produtivas, né, durante a nossa semana, mas também com a galera que tá por lá. Então, se você ainda não fez parte, se inscreve, aproveita, inscrição 100% gratuita, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima. E aí